Neste vídeo vamos configurar a integração do Xano com o AppGyver, para que seja possível retornar dados em tempo real. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para acompanhar essa série de vídeos. Neste segundo episódio, nós vamos começar a montar no AppGyver as telas e integrar com algumas coisas dentro do Xano. A primeira coisa a fazer é nós vamos clicar aqui no objeto onde seleciona as páginas. Nós vamos clicar na página início, vamos alterar ela para patch, underline lista e a descrição vai ser lista de pets. Vou clicar em salvar e eu vou clicar em páginas novamente e vou criar uma nova página. Essa página vai chamar patch, underline cadastro, cadastrar. Vou clicar em ok, posso deixar ela aqui em branco, por enquanto eu vou até remover esses itens aqui. Vou clicar em salvar, tá? Só para revisar, nós habilitamos aqui a autenticação no outro vídeo e mantém aqui a tela de login como sendo a principal. Nós vamos vir em login. Por enquanto nós não vamos implementar o login, então vou clicar no botão de login. E o que ele faz? Ele executa toda a lógica e depois ele executa o dismiss initial view. Então, eu vou ver se ele já está funcionando, sem precisar mexer com nada. Vou clicar aqui em launch, open app preview portal. Então, eu vou clicar em login. Ele me deu uma mensagem, eu clico em ok, beleza. Então, eu não preciso fazer nada, a autenticação por enquanto não está funcionando. E esse é o resultado esperado. Ele tem aqui dois botões, o botão pets e o botão cadastrar. Então, se eu clicar no botão cadastrar, ele volta para a tela de login. Por quê? Porque aqui no navigation, o cadastrar está atrelado à tela, a nenhuma tela. Então, eu vou clicar aqui em cadastrar. Na verdade, eu vou remover ele aqui. Eu vou criar um novo item, né? Aqui eu vou clicar aqui em patch list e vou alterar para cadastrar. E eu vou definir qual que é a tela. A tela vai ser cadastrar. O ícone, eu vou escolher o ícone que seria o plus, que ele me dá um sinal de mais. Então, eu clico aqui. Então, a tela plus, né? O ícone plus, ele tem o label cadastrar e ele está associado à página patch cadastrar. Eu vou ajustar também o pets para ele estar apontando aqui. Ele está falando para mim que é a page 1. Eu vou apontar ele aqui para a tela patch list, só para ele alterar. Eu vou clicar em salvar. Agora, se eu acessar a tela do AppGyver novamente, ela fez o refresh, está no login. Eu clico em login, ok. Ele tem duas telas agora. A tela de cadastrar e a tela de lista. Então, ela já está configurada corretamente. Nós vamos utilizar nessa tela do pet list. Na verdade, eu vou corrigir isso aqui agora. Não é pet lisa, é pet lista. Então, eu venho aqui na página, abro ela. Quando não der certo, precisa clicar no botão salvar, para ele permitir que a tela seja aberta. Então, eu clico novamente aqui na tela. Nas propriedades aqui, eu vou ajustar para a patch lista. Beleza? E clico em salvar. Ele vai recarregar essa tela, né? Eu vou clicar em login. Clico em ok. No pets, nessa tela de listagem, nós vamos listar ali os pets. Então, nós vamos começar a montar essa tela integrada já ao Xano. Então, eu vou abrir aqui a plataforma do Xano. Vou adder uma nova tabela. Vou dar o nome dela de pet. E eu vou já marcar essa opção aqui, ó. DdBasicCredientPoint. Tá? Então, eu vou deixar no default mesmo. No ddTable. E, para montar a tabela, eu vou adicionar duas colunas. Uma coluna é a coluna nome. Então, eu clico aqui no mais. Text. Vai ser nome. Salvar. Então, aqui, outra coluna chamada detalhe. Salvar. Então, por enquanto, essa API, ela vai estar aberta para facilitar o nosso entendimento, tá? Da plataforma e já fazer essa integração inicial. Então, eu vou criar dois registros aqui, dois pets. Então, basicamente, eu crio uma tabela. E essa tabela, eu já adicionei dois registros, né? Duas linhas. E eu quero ver como que eu acesso esses dados através da API que a Xano disponibiliza, né? Eu venho aqui em API. API Group Default. Então, eu vou pegar aqui o Patch, que é o Query All Patch Records. Clico aqui. Essa API, ela é uma API pública, que é o que a gente pretende utilizar agora, no momento. Então, eu vou clicar em Run and Debug. Run. E ele registrou para mim os dois cadastros que eu havia feito. Então, eu vou fechar essa tela. Vou clicar em Endpoint URL. Eu volto lá no AppGyver. Venho nesse menu Data. Add Data Resource. Hasht API Direct Integration. Eu vou clicar aqui em Patch. Eu vou registrar uma nova coleção de dados aqui, né? O Patch, que vai estar vinculado à minha Endpoint do Patch do Xano. Vou clicar em Salvar. E aí, o AppGyver já me dá algumas implementações, assim, que são padrões, né? Para as APIs. Que são listar todos os registros, editar, excluir e alterar. Então, eu vou utilizar aqui o Get Collection, que são todos os registros. Então, eu vou clicar nele. Eu vou vir aqui em Test. Run Test. Houve a conexão. Ele retornou esse resultado. Então, eu vou utilizar ele como modelo para eu começar a montar a minha interface. Então, eu preciso clicar aqui em Set Schema From Response. E ele criou uma estrutura de dados dentro do AppGyver, de acordo com a minha conexão. Agora, nós precisamos clicar aqui em Data novamente, para voltar para a tela inicial. E clicar aqui no botão Variables, tá? Essa tela aqui, de variáveis, ela permite que a gente configura variáveis a nível de aplicação, a nível de página, criar parâmetros também, variáveis de dados. Bom, nosso interesse é utilizar variáveis de dados. Então, eu clico em Variáveis de dados. Add Data Variable. Eu vou escolher aqui a minha conexão patch. Uma das configurações que a própria Xano recomenda, é que nós removamos aqui a opção de Delay. E, em vez de utilizar o Page Mounted para o Get Record, nós ligaremos o Page Focusset to Get Record Collection. Então, eu vou eliminar essa conexão aqui, apertando o botão Delete. E vou salvar. Então, aqui ele vai me trazer um pouco mais de performance. Então, todas as conexões nós vamos fazer isso. Bom, eu adicionei aqui o patch. Ele é do tipo Collection of Data Records, tá certo? Eu vou voltar aqui na visão e vou começar a montar a minha visão. Então, para a minha visão, eu vou precisar de um item do tipo Scroll View. Então, eu vou puxar e arrastar. Eu vou utilizar também um Title, né? E um parágrafo. Então, o Title aqui vai ser o nome do patch. E o parágrafo aqui vai ser o detalhe. Bom, eu vou clicar aqui no Scroll View, do lado direito embaixo, para eu escolher o componente Scroll View. E tem uma opção aqui, ó. Repeat with. Então, eu vou clicar aqui. E eu vou clicar em Data and Variables. E eu vou acessar o Data Variable que eu acabei de criar, que é o patch 1. Então, eu vou clicar aqui e clico em Salvar. Então, pode ver que ele criou 4 registros aqui na tela principal. Então, isso aqui não tem muita importância, tá? É só para mostrar que é uma tela de repetição, mas as informações já vão vir corretamente. Tá? Então, eu posso clicar em Salvar. E se eu previsualizar essa tela, então, eu salvei, ele atualizou. Eu clico em Login, OK. E o patch lista já repetiu duas vezes. Por que ele repetiu duas vezes? Porque eu tenho dois registros lá na minha tabela principal. Agora, eu preciso retornar os dados corretos. Então, para isso, eu clico aqui. Eu vou clicar no título, né? Que é o nome patch. E eu vou associar o valor desse componente com o resultado da repetição atual. Então, por exemplo, ele vai repetir 1, 2. E no primeiro, ele vai trazer o nome do primeiro. No segundo, o nome do segundo. Então, eu clico aqui e vou fazer essa associação da seguinte forma. Data, item in repeat. Eu vou pegar o atual. Eu vou pegar o nome. Eu vou clicar em Salvar. E no detalhe, da mesma forma. Eu vou associar com o detalhe. Clico em Salvar. E eu vou salvar e previsualizar os nossos dados aqui. Então, agora ele já fez a conexão correta e trouxe os dados. Então, eu posso fazer aqui dentro do Xano, tá? Eu vou voltar aqui no database. Clicar aqui na minha tabela de patch. E vou adicionar o terceiro registro. Bom, a partir do momento que eu fiz esse registro, eu posso visualizar dentro da plataforma, aqui, eu vou clicar em Cadastrar, em Pets novamente, para ele recarregar. E ele já trouxe o registro aqui de forma automática. Então, essa integração, ela é bem simples de fazer. Ela ficou simples também, porque eu defini que a minha API é pública. Então, no episódio 3, eu vou colocar essa API como sendo privada. E a gente vai começar a trabalhar com autenticação. Inscreva-se neste canal para acompanhar o projeto. E em caso de dúvidas, deixe nos comentários.